Bom, Alívio, agora que a gente já fez o treinamento, a gente já jogou junto e conseguimos a vitória, é a sua vez de jogar sozinho, mas pode ficar tranquilo que eu vou estar aqui do seu lado te orientando. E vou colocar contra o Atlético do Enense, que você me falou que é o maior do Atlético do Enense, que o pessoal não gostou muito da derrota e pediu uma revanche. Até a próxima. Tá nervosa ou tá tranquilo? Você vai me dar umas, sei lá, umas assistências de correntes? Eu vou, eu vou. Vai falar, ó Alívio, não faz isso não, entendeu? Chuta, chuta. Chuta, tira. É, tá bom. Então tá bom. Aí eu fico um pouco menos negórdica. Tudo pronto, nível, escalação, tudo certo, as instruções do time também. Então, bora pro jogo, passando aqui uma pontua, boa sorte. Eu vou jogar com controle e fera, se vai me dar sorte. Eu sou o Milton Leite, estou acompanhado aqui de um velho companheiro de transmissões, o jornalista e comentarista Mauro Betting, pronto pra mais uma transmissão, Mauro? Olha, Milton, que prazer que é estar com vocês e eu estou pronto. Tenho certeza que você também está... Olá PSG, vamos ao Paris, vamos lá em Barco. ...a todos os nossos amigos de casa, enquanto a gente... Só tem parcela do PSG no estádio. É, vamos escrever no lugar. A galera do Atlético de Coelho, né, em São Paulo, não tem que assistir esse jogo, né? Esse jogo rolou da Europa, né? Obviamente que o PSG é no meio do Brasil. Joga com todas essas funções muito bem e no meio também se moveia na outra lateral, além de bater faltas. É ele, Daniel Alves. É, eu concordo considerando a capacidade dele de liderar, de organizar a defesa. Tentou o passe por cobertura. Correu para receber a bola enfiada, mas não deu tempo para finalizar. Saiu pela lateral. Sabe o que que é? O meu sobrinho, ele estava assistindo ali dentro de bancada, e eu falei pra ele que eu ia mandar uma bola pra ele. E ele recebe em boa posição na ponta. Vem o passe. Isso aí, joga na direita, que pode ficar legal. O que que é isso, rapaz? Passe muito ruim. Cavani. Meteu o bico nela, o goleiro. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Cabe o... Ô, Milton, fora você e eu, parece que não tem mais ninguém acordado aqui. Pô, pega esse controle, o negócio de chutar. Aí, chuta, caramba, faz alguma coisa. Está tudo fechado por ali. Tem que jogar pelas pontas. Agora é com o Neymar. Ele faz a bola com o X. O X e o L1, que o L1 ele toca e passa para receber a bola. Foi falta e o juiz está confirmando. Aí está o cartão amarelo e foi merecido. Lá vai ela pela lateral. Abriu na ponta. Tentou o companheiro mais adiantado. Cavani. Jogada pela lateral. Vai chegar nele sim, vai chegar. Arriscou para a meta. Apenas o árbitro. Fim do primeiro tempo. Acabou o primeiro tempo. Fechou a adversária de jogar e, por enquanto, está controlando bem a partida. O importante é que o L1 também sofreu o perigo de gol. Está atacando bem. Pô, gente, eu juro que quando eu joguei com o PSG, com o Atlético-Ellen, eu não joguei melhor, mas é que dá um pouquinho de nervosismo jogar com os seus lados. O Paris, o Saint-Germain, jogou melhor no primeiro tempo. Mas é aquela coisa, né? O futebol tem esse pequeno detalhe que é o gol. Faltou isso no último tempo. 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 Jogaram a bola ali na direção da área do Universal. Mandou a bola para o ataque. Chegou pesado e fez falta. A marcação está muito boa. Só falta encaixar o gol. Será que ele vai levar cartão? Não, não. O juiz prefere não mostrar o amarelo. Milton, se ele espirrar, vai ser expulso, né? Tem que tomar cuidado. Como diria o outro, com muita responsabilidade. O goleirão mandou lá para a frente. O goleirão mandou lá para a frente. Neymar. Bola enfiada entre a marcação. Chegou junto. Conseguiu um rumo para a bola. Veracic fez o lançamento para a frente. Cruzamento para a segunda trave. Invadiu. Olha a chance. Agora o time tem que partir para cima mesmo, né? Perdido por um, por dois, por três, por mil. Acompanha o relator caríssimo, Milton Leite. A equipe ganha o lateral. Cavani mandou ali, para a esquerda. Quase nenhuma chance de gol, hein, Mauro? Que fase! As defesas estão mandando na partida. É sempre um prazer acompanhar o jogo com você, Milton. Ainda mais esse. Mas é uma pena que o cara preparou dancinha, fez tudo bonitinho, ensaiou, mas não vai ter gol para ter essa dancinha, né? Jogo empatado, perdendo um monte de chance. Será que vale a pena ir com tudo para cima e abrir a defesa lá atrás? O Paris Saint-Germain não se conformou com o empate. E agora tem que atacar até o fim. Aqui é o local ideal para o cruzamento, hein? Aí não, tem que jogar lá para frente. Pode arriscar daí, de longe. O goleirão ficou aliviado porque essa bola saiu. Substituição. Vamos ver o que o treinador pretende com essa alteração. É, quando o gás acaba, não tem jeito. É por isso que eu não jogo bola, né? O cara precisava sair. Ele está acabando e eles perderam uma grande chance. Mas vamos deixar assim, porque pelo menos eu não perdi, eu não venci, mas eu não perdi. Ah, pensando por esse lado, realmente é verdade. E ainda está na vantagem contra a equipe do Atlético Goianiense. Uma vitória e um empate. Mas eu tive mais posse de bola, e mais chances para dar. Foi, foi. Teve mais chance de gol, a equipe do Atlético Goianiense não ofereceu o perigo. Mereceu a vitória. Placar moral, você ganhou o jogo. Que bom, obrigada. Mas o que você acha que eu deveria melhorar, então? Olha, nem de tudo, mentira. Mas o que faltou ali para eu conseguir fazer o gol? Ah, faltou um pouco mais de tranquilidade na frente do goleiro. Acho que você ficou um pouco nervosa ali quando... Estudou muito forte, né? Estudou muito forte. Eu sou bruta, gente. É por isso que quando eu vou jogar, eu jogo de suporte, eu jogo de guerreira, de assassina, entendeu? Eu vou no dano, DPS, porque eu sou bruta. Aqui é brutalidade, entendeu? Você é um grande jogo, isso aí. Está preparada para novos confrontos. Muito bom. Já, você sabe que eu preciso jogar muito bem, aprender a jogar super bem, porque eu estou sabendo que o Ederson já está treinando ali com o filho dele, e ele já me desafiou, entendeu? E eu quero jogar para ele, assim, bem, chegar. Mas isso é um grande confronto. Eu vou aumentar esse confronto e estou ansioso aí. Mas assim, você vai torcer para mim? Eu torcer para ele? Ah, eu não posso contar. Eu vou manter neutro nesse confronto. Ah, tá. Tchau. 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 Tchau.